Salve, galera! Já tô de volta! Meu nome é Vitor, você está assistindo o canal Toda Música. E seguinte, é isso mesmo, vamos continuar aqui já a nossa jornada cronológica na discografia do Dreamcatcher. Esse mês, tô tentando dar um foco maior nas meninas mesmo, né? Tô tentando dar cabo dessa grande pendência que eu criei aqui assim que eu comecei a discografia delas, né? E como elas têm vários álbuns curtinhos, tá dando pra gravar de boa. Então, vamos conferir aqui hoje o The End of Nightmare. Dreamcatcher, eu tô muito ansioso pra ver esse porque esse é o óculos que tem Piri. Quem lembra aí da minha reação a Piri, né? Tava no primeiro vídeo do Dreamcatcher que eu fiz com minha amiga. Inclusive, confira a playlist do Dreamcatcher aí no cardzinho, tá? Tem conteúdos aqui pro canal aberto e conteúdos exclusivos também pros membros pra quem quiser apoiar porque eu não recebo nada com esses vídeos, lembrando. Mas eu lembro que a produção daquela música era muito absurda e já era mais parecida com as músicas atuais delas, sabe? A questão da sonoridade mesmo, eu falo tipo o tratamento da produção. Então, eu acho que talvez a gente esteja bem próximo disso. Eu ia habilitar a letra aqui, mas é só uma intro, como de praxe, né? E eu tô muito ansioso pra conferir. O último álbum teve várias surpresas, né? Eu, geralmente, isso é muito louco. Eu acabo curtindo até mais as músicas do Dreamcatcher que são mais experimentais, que às vezes nem tem rock no meio, sabe? Isso é muito interessante. Eu quero ver que surpresas teremos nesse álbum, porque no último teve até um hack, né? Então, bora que bora. Um, dois, três, e... Play, gratidão por tudo, deixa o like. Alô, piratas do Caribe? Vejo navios. Essa harmonia meio torta ali. Isso é novo. Cara, que incrível. É interessante ter os sintetizadores tão fortes, né? Uma parada mais dubstep com a bateria de rock mesmo, sabe? Chegamos. Faz tempo que eu não escuto essa música, galera. Eu lembro que tinha a flauta. Chama Piri mesmo a flauta, não é? Nossa, que incrível. Esse aí é pra mais instrumental do que vocal, né? Contra a ponta ali da flauta. Eu não tenho essa música salva? Meu Deus, um pecado. Isso é muito foda. Caramba. É tipo... São três contrapontos. Você tem uma melodia vocal, você tem o riff da guitarra e você tem a flauta. Os três fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. E os três sendo elementos melódicos, né? Diferente de uma percussão. E isso é muito difícil de fazer. Caramba. Eu não tinha... É, a primeira reação. Eu tava vendo a MV aqui também. Não ia reparar isso. Muito incrível. Eu tomei o martelo desse piano. Isso é novo. Nossa. O reverso. O gravizão. Você tem o... O Ame também. Incrível. Eu acho que a primeira música delas que tem flauta também, né? Agora novidade pra mim, hein? Eu tô achando bem interessante como a guitarra tá encaixada nesse álbum. Eu acho que é de uma forma diferente, sabe? Em comparação aos anteriores, ela tá mais dinâmica. Assim, o espaço que ela preenche, ao invés de sempre que ela vinha, ela vinha com aquele papel de elemento principal, sabe? E com mais brilho, e mais na frente, né? Aqui ela transita meio que por toda a produção, sabe? Eu sinto. Tem momentos que ela tá totalmente filtrada, totalmente de suporte, sabe? Tem momentos que ela vai pra frente. E eu não lembro se a gente chegou a ter algo assim nos outros álbuns com tanta frequência, sabe? É isso que eu tô reparando aqui. Ó, aqui eu sinto a percussão mais como elemento principal, sabe? Mas ela tá rifando lá. Mas tem uma coisa que o Dreamcatcher não vive sem a piano. Ficou meio punk. Foda essa caixa super aguda. E é legal você ter espaço pra fazer isso. Será que esse mês a gente consegue terminar? Durante esse momento meio punk. Não, merece, merece também. Salvar também. Olha a guitarra lá atrás. Será que vai ser uma coisa desse álbum? Legal! Curtir, 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 hein? Eu acho que essa pra mim tá meio que no mesmo nível da Pira, inclusive, né? Curtir mesmo. Sabe que ela não é óbvia, né? O refrão se desenrola de uma forma que você não espera porque abre bastante o espaço da música, né? E vê uma caixa bem específica ali. E é muito interessante como aquilo deixa um espaço pros vocais de fundo aparecerem de uma forma que todo mundo vai conseguir perceber o quão lindos eles são, né? Não é uma coisa que vai ficar escondida na música só pra você sentir. Você realmente percebe. Você consegue pontuar, independente de entender produção ou não. E, geralmente, as músicas que tem boa parte do título em minúsculo, né? Do Dreamcatcher, são músicas mais experimentais. Eu não esqueço da Can Get You Out of My Mind. Eu acho que ela é assim também. Será que teremos um super EDM alternativo nesse álbum? Eu curto, eu curto. Baixou o Head Hot aqui. As percussões dela são muito boas, véi. Ó o baixa. Ó o show musical aqui agora. Ok. Nossa, a coreografia dessa parte deve ser boa, hein? De primeiro, não pegou tanto, assim, musicalmente, mas... Com a dança... Uh, vocal sequinho, hein? Esse percussão super aberta nessa música. É, eu curto mais os versos e o pré-refrão. Ó o tremolo. Reverb aumentando. Essa parte realmente não me pegou tanto, assim. É porque parecem... Breaks que eu já ouvi com uma certa frequência aqui, sabe? Breaks, instrumentais, reprões, focados em coreografia, sei lá. Mas é a primeira vez que elas fazem, né? Isso é legal. Muito bom esse baixo, mano. Legal. Não foi uma das minhas favoritas, mas... Uh, vamos. Amei o tema. Ó a bateria, a bafada. Mano, piano, violão... E ganho é muito fácil. Tem que repetir aquele tema do começo. Refrão. Eu sonhei ou o piano abriu junto com o vocal, fazendo uma oitava acima aqui. Bem agudo. Um negócio assim. É esse mesmo. Já gostei mais que a última. Bem em motion essa, né? Vocês sabem. Quem acompanha o canal já sabe. Tem os momentos que eu começo a viajar aqui. Isso é bem em motion. Aliás, tipo, em motion é uma música que cresceu absurdos pra mim, do Dreamcatcher. E hoje eu entraria fácil, meio de um top 10 mil delas. Mas também não é uma que me explodiu a cabeça de cara. Então, às vezes eu me pergunto, sabe? Com essas baladas, principalmente, como que o tempo faria com elas pra mim, se eu tivesse mais tempo de escutar os álbuns. Tipo, eu costumo ouvir hoje em dia bastante K-pop sozinho. Mas agora álbuns tá mais difícil, sabe? Porque eu não quero deixar de acompanhar as bandas de rock, de metal, que eu já acompanhava antes, os lançamentos, né? Então, K-pop, geralmente eu tô salvando as músicas aqui e aí eu escuto no aleatório depois. Aí acaba tocando, sabe? Mas acaba que, por conta disso, eu não fico sabendo como que certas músicas que eu não salvei de cara se sustentariam pra mim. Infelizmente, né? Mas nunca se sabe. É a última já? Caramba, passou muito rápido esse álbum. Curte mais que o último. Ah, foi a Mila. Gostei, gostei desse álbum. Tipo, eu curti mais que o último que a gente viu aqui, que eu já esqueci o nome. Gente, é tanta coisa. Eu fico triste com isso às vezes. Mas... Eu tenho muita vontade um dia de, quando eu terminar isso, fazer um ranking dos álbuns ou tipo um top 10 do Dreamcatcher, se vocês quiserem. Galera que não é muito de comentar, pelo menos nesse momento deixa o like no vídeo, né? Vocês querem ver isso? Deixa o like, que aí tipo, os vídeos tendo likes eu sei que vocês estão interessados em ver. Vídeos assim. Assim, porque um top 10 delas me forçaria a revisitar bastante os álbuns, mano. Porque, é o que eu falei, tem músicas que podem crescer muito pra mim, velho. Eu não esperava que, tipo, Emotion, até Can Get You Out Of My Mind, músicas que hoje eu escuto muito, que nem uma jamanta do Dreamcatcher. Então, me pergunta às vezes se essas músicas que eu não salvei na hora teriam esse efeito, né? Então, engaja aí, deixa o like e tal. E, se puderem, comenta qual que é a música favorita de vocês desse álbum, se vocês acompanharam o comeback, tá bom? Acho que eu já vou ficando por aqui. Passou muito rápido esse vídeo, gente, mas eu me diverti bastante. Muito feliz de conhecer mais o álbum do Dreamcatcher. Eu quero avançar, quero ver os próximos. Eu não sei quando que a gente vai chegar naquele glorioso full álbum. Quando a gente chegar naquele momento, eu vou ficar muito feliz, mano, porque vai ser uma pendência que eu vou dar cabo muito tempo desse canal. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Ah, gente, isso foi muito breve, galera. Muito breve mesmo. Falou, tamo junto.